Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou gravar pra vocês um vlog do meu final de semana Hoje é sexta-feira santa, feriado aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro E eu tô muito feliz porque eu tô indo pra Porto Seguro, vou passar uns dois diazinhos no Porto Seguro Eu vou hoje, né, sexta-feira e volto no domingo, tá? Devo voltar domingo à tarde Vou chegar aqui bem tarde no Rio, mas vai ser um passeio que, assim, tem tudo pra ser um passeio maravilhoso A gente tá super empolgados, eu tô aqui como sempre esperando o meu amor Que foi lá trancar a casa, né, porque a minha avó e minha mãe viajaram também Só que elas foram pro Espírito Santo, né, que eu tenho parentes lá E a gente tá indo pra Guarapari, só diminuir o ar aqui Pronto E a gente tá indo pra Guarapari, ó, a gente tá indo pra Porto Seguro Então assim, gente, eu tô muito feliz, eu vou tentar fazer, assim, sabe, vídeo de tudo Eu até trouxe meu notebook pra eu tá podendo passar, assim, as fotos e os vídeos Porque eu tô sem câmera, então assim, sabe Minha memória vai ficar cheia rapidinho, que é a pessoa que adora tirar foto e gravar vídeo, né Aí eu vou tentar gravar um vlog de hoje pra vocês Aliás, de hoje, de sábado, de domingo Vou tentar gravar tudo que eu achar interessante Porque, assim, sabe, eu não quero nem falar pra não estragar a surpresa Mas vocês vão gostar, gente, que o lugar é maravilhoso E eu já tô babando antes mesmo de conhecer Porque eu vou com alguns amigos, né, que nos convidaram E eles, assim, falam Ai, tudo de bom, é maravilhoso Então a gente já tá naquela expectativa toda Tá? Então é isso, gente Eu espero muito que vocês acompanhem esse vlog E vem comigo, hein? Galera, eu tô aqui agora no aeroporto Eu tô no aeroporto do Galeão Tô aqui com o pessoal Tem mais gente ali atrás Tô com uma galera mesmo Tô tentando me conectar aqui na internet Tô com o meu notebook Tentando me conectar em algum Wi-Fi aqui Mas tá difícil A gente tá esperando porque ainda tá cedo São 11h10 e o nosso voo só vai sair 11h50 Ou seja, tem bastante tempo, né, pra eu ficar aqui de bobeira Não vai ter que estar não Tem pelo menos meia hora pra ficar tranquila Aí meu amor foi ali na área VIPzinha, né Que tem ali pra tomar acho que o Luís Alguma coisa que ele queria fazer E eu tô aqui esperando Aproveitando pra fazer o vídeo, né Tirar algumas fotos E tô ansiosa, né, pra chegar lá Porque, assim, gente Eu já tô entupada sem ter chegado Pra gravar o restante aí do dia pra vocês Com certeza eu vou gravar bastante coisa nesse vlog Vai ficar um vlog longo Mas eu não tô nem aí O importante é que vocês gostem do vídeo E que eu gosto também, tá bom? Mil beijos, daqui a pouco eu continuo gravando Porque eu acho que eu vou gravar Red Cousins, sweaty bodies everywhere Hands in the air like we don't care Cause we came to have so much fun now That somebody here might get some now If you're not ready to go home Can I get a help, yo? Cause we gonna go all night Though we see the sunlight, alright So la-da-dee-da-dee When we like to party Dancing with Mali Doing whatever we want This is our house This is our room And we can't stop And we won't stop Can't you see it's me who own the night? Can't you see it's me who felt that light? We can't stop And we won't stop We run till things don't run me Don't take nothin' from nobody Yeah, yeah This is our party we can do This is our party we can sing This is our party we can go Waste to be in love It's true To my homegirls here with the big butt Shakin' in like we on a strip club Remember only God could judge ya Forget the haters Cause somebody loves ya And everyone in line in the bathroom Tryna get a line in the bathroom We all so turned up Yeah, gettin' turned up Yeah, yeah, yeah So la-da-dee-da-dee When we like to party Dancing with Mali Gente, agora a gente vai comer alguma coisa Já são 2h25 E eu tô aqui, tipo assim, cheia de fome Mentira, eu não tô com minha fome não Mas meu amor que está aqui Todo metido com a clube de novo Como vocês podem ver, ele é super simpático Aí a gente tá indo comer alguma coisa Acho que a gente vai agora ali na área VIP Ver se a gente fila alguma coisa Se não, a gente vai em outro lugar comer Porque a gente vai entrar no avião quase 3h da tarde E só vamos chegar em Porto Seguro Nas 6h da tarde Da noite, né, praticamente Então, vou continuar gravando aí o dia pra vocês Beijinho e até daqui a pouco I saw the life inside So shine right Tonight You and I We're beautiful Like diamonds in the sky I too I So alive We're beautiful Like diamonds in the sky Então, gente, agora eu vou conhecer o Bangalô Que é o nome que se chama, né Minha suíte Estou indo aqui com a minha amiga Tô vendo Vamos lá Vamos para o Bangalô Deixa eu ver esse aqui, ó Gente, esse lugar aqui é incrível 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 Eu sei que às vezes fica até chato A gente ficar falando assim demais Ai, que lugar maravilhoso Mas, gente, não tem como não falar, né Vamos, Lipe Vamos, Lipe, Lipe, de tia Aqui é realmente, né Um paraíso Não tem outra palavra Esse aqui é o teu, amiga Parece ser pequenininho Mas não é pequenininho É imenso Ai, olha como, amiga Essa coisa é mais linda, ó Até ele chegar lá na praia vai demorar Porque aqui é tão grande, amiga Que dá pra gente entrar e ele ainda vai estar chegando O meu é o número 5, né Não sei Acho que o meu é o 5 Tenho certeza Acho não É Tá, valeu Então, gente Eu tô indo agora aqui Tá, eu vou só botar Vou tomar um banho Tá Gente, eu tô encantada Esse lugar é maravilhoso Desculpa, gente Eu tô horrorosa Mas é porque a gente acordou A gente teve um imprevisto Tivemos que dormir Num hotelzinho assim Sabe? Todo mundo teve que dormir num hotelzinho assim De beira de estrada Horroroso Porque teve um acidente De um caminhão Que caiu assim lá na pista Na estrada mesmo E deixou lá tudo cheio de gasolina Então Não tinha como a gente estar passando Tô explicando tudo errado, né? Mas é porque eu não sei se eu olho as coisas Ou se eu falo, né? Detalhe Porque eu tô conhecendo também Aí a gente teve que voltar pra casa Ficamos mais de duas horas lá esperando Mas não deram previsão De retorno Eu só não sei, gente Qual é o número 5, ó Não aparece aqui Eu sei que o meu é o último, né? Agora Deixa eu ver Se tá por aqui Que é muito grande Eu só tô triste Que eu vou ter que já voltar amanhã Que é domingo Enquanto o pessoal vai ficar até quarta Eles vão embora de helicóptero Eu vou ter que ir embora De carro E depois pegar o avião Ninguém merece, né? Porque eu vou embora mais cedo Vida de bancária, né? Não é fácil Vamos combinar Vida de bancária, né? Like a swinging vine Swing my heart Across the line In my face There's flashing signs Seek it out And ye shall find The old But I'm not that Obrigado.